Foi assinado hoje contrato no valor de 100 milhões de reais para financiar a terceira e última fase da pesquisa para a vacina contra a dengue. Nesta etapa, 17 mil pessoas devem participar dos testes realizados pelo Instituto Butantan. Os primeiros voluntários foram vacinados nesta segunda-feira. É dos laboratórios do Instituto Butantan, em São Paulo, que vai sair a vacina que vai ajudar a combater a dengue, que em 2015 afetou mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. A previsão é que a vacina esteja disponível nos postos de saúde em 2018. E para financiar parte da terceira e última etapa dos testes, foi assinado nesta segunda-feira, entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan, contrato no valor de 100 milhões de reais. Nesta fase, serão necessários 300 milhões. Além dos 100 milhões da saúde, estão sob análise outros 100 milhões do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e mais 100 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A vacina contra os quatro sorotipos da dengue é um avanço para o Brasil. É um avanço para o Brasil em dois sentidos. Primeiro, porque vai assegurar uma cobertura muito grande para a nossa população de uma doença que é a dengue, que atinge muitas pessoas, milhões de pessoas. E, em segundo lugar, porque também afirma o papel do Brasil, e aí o Instituto Butantan está de parabéns, como tendo um laboratório capaz de produzir uma vacina que é hoje, sem sombra de dúvida, seria usada por uma parte importante da humanidade. A presidenta Dilma também destacou a importância da vacina para auxiliar na busca de soluções contra o vírus Zika. O desafio é chegar à vacina contra o Zika vírus. Um dos caminhos é esse de transformar essa vacina tetravalente numa vacina pentavalente. A pesquisa começou por meio de uma parceria entre o Butantan e Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos em 2008. Nas duas primeiras fases de testes em humanos, A vacina, desenvolvida pelo Butantan, mostrou capacidade de combater os quatro tipos de vírus da dengue. A imunização deve ocorrer em dose única, o que ajuda na logística de vacinação da população. A terceira fase da pesquisa busca avaliar a eficácia da vacina por meio de testes involuntários. Devem ser recrutadas 17 mil pessoas de 13 cidades nas cinco regiões do Brasil. Essa etapa dos estudos deve durar um ano. Os três primeiros voluntários foram vacinados nesta segunda-feira no Hospital das Clínicas, que também é parceiro nos testes. O presidente da Anvisa, Jarvas Barbosa, disse que vai acompanhar todo o processo para assim que a gente tenha o resultado ele faça o registro. E nós já começamos o Instituto Butantan a construir uma unidade de vacina que será possível produzir doses suficientes para começar o programa de vacinação do Brasil.